Para algumas pessoas, tudo isso pode parecer apenas lixo, mas Daniela enxergou nestes componentes eletrônicos descartados uma oportunidade. É muito bom, porque com o que nós aprendemos aqui, a gente vai estar doando os computadores para uma instituição que precisa. O trabalho na oficina exige atenção, conhecimento e muita criatividade. Afinal, os alunos precisam testar os componentes de diversas máquinas até encontrar o que precisam para fazer um antigo computador voltar a ser uma importante ferramenta de trabalho ou lazer. Olhando assim, até parece fácil. A gente vai testando os computadores, tem coisas que não funcionam em um, não funcionam em outro, tem todo um processo bem demorado. A iniciativa proporciona aos estudantes o conhecimento prático que tanto precisam. E não é só isso. Desde a implantação do projeto, centenas de computadores usados, teclados e até impressoras deixaram de ser jogados no lixo. Além disso, os computadores restaurados serão doados para entidades assistenciais, para o desenvolvimento de projetos de inclusão digital. A ideia encantou este empresário, que doou dezenas de equipamentos que estavam guardados na empresa depois da substituição por modelos mais novos. Minha preocupação era onde eu ia colocar justamente por causa da conservação do meio ambiente, né? E de repente você dá para uma pessoa que coleta lixo, você não sabe também o que ele vai fazer. Pega o que tem interesse e o restante ele podia ter jogado na natureza também. O projeto surgiu de um trabalho prático dos alunos do curso técnico em informática, que aliou a disciplina de montagem e manutenção de computadores ao gesto de solidariedade. O resultado apareceu rapidamente. Em apenas três meses, cinco computadores foram montados com o chamado lixo eletrônico. Eu não imaginei que ia ser de imediato, eu falei assim, acho que não vai arrecadar tanto. A quantidade de lixo na cidade é maior do que eu estava esperando. Os alunos ainda terão a oportunidade de oferecer assistência técnica e até aulas de informática nas entidades contempladas com as doações. Diogo está ansioso para aplicar os conhecimentos assimilados em sala de aula e exercitar a solidariedade. Estou com a expectativa para ir lá ensinar as crianças, né? As pessoas que estão lá para dar aula para elas, ensinarem a mexerem no computador. O dirigente da Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente de Lins fez questão de conhecer de perto o projeto. A entidade que abriga 25 crianças e adolescentes foi a primeira beneficiada com a iniciativa. Foi uma surpresa muito grata quando a Paula Souza nos ligou, contratou, falou que tinha incluído a nossa instituição para a doação desses computadores. É claro que nem tudo pode ser transformado em ferramentas úteis novamente, mas como o projeto nasceu de uma preocupação ambiental, as peças descartadas na triagem também são encaminhadas para indústrias de reciclagem. Nós já estamos em contato com empresas que recebem esse material e que conseguem, de certa forma, transformar em produtos utilizáveis de novo.